Bem-vindo, senhores. Mais um vídeo no canal do Turco. Estamos no iRacing, mas como eu sou triste demais para correr online, a gente vai correr offline aqui, fazer uma corridinha com o Porsche GT4 Caimã. Na pista de vídeo-raio são 10 minutinhos de corrida, eu coloquei a dificuldade em... entre 70% e 90%, e vamos ver como eu consigo, como eu me saio aqui. Vamos lá. Ó, é o seguinte, eu estou começando em primeiro, mas eu vou parar o carro aqui na T1, para deixar a inteligência artificial me passar, para ver como eu consigo, como eu me saio. Vou encostar aqui, ó. Deixa o pessoal passar. Para ver como eu me saio, tentando disputar posições com eles, né? Já que, geralmente, nas corridas online eu sou uma tragédia. Vamos ver aqui, se no offline eu consigo, eu consigo me dar, pelo menos, razoavelmente bem. Pelo menos não ser totalmente terrível assim. Como eu disse, são 10 minutinhos de corrida. Vai dar mais ou menos umas 8 voltas ali. Eu acho que a volta aqui está girando na casa de 1,32. Uma das características desse carro em particular aqui, mas do iRacing, de modo geral, também, é que os pneus frios no começo da corrida são terríveis. Por outro lado, o carro melhora muito e fica gostoso de pilotar. Até gostoso, bastante, bem gostoso de pilotar. Considerando que isso aqui é o iRacing, que os carros aqui, os carros do iRacing, geralmente, são muito chatos para pilotagem. Ó. Então, o GT4 aqui é uma exceção à regra do iRacing. Principalmente depois que os pneus esquentam. Estou lutando a primeira volta. Por enquanto, eu estou conseguindo acompanhar eles, pelo menos. Assim que eu pegar um pouco mais de confiança aqui, vamos tentar ultrapassar, gente. Ó, acho que vai ser agora. Vamos ver. Eu disse que eu ia tentar, não que eu ia ser bem sucedido. Tudo bem. Essa luz aqui está acendendo muito rápido. Não, não. Prejudicar um pouquinho a primeira perna ali naquela curva, para a gente priorizar a segunda metade e aproveitar essa reta aqui, de maneira bem... bem otimizada. Bem, bem interessante, por enquanto. Como eu disse, eu coloquei entre 70% e 90% da dificuldade aqui, o que no iRacing é bastante. Em alguns simuladores, eu consigo correr com 100%. Por exemplo, alguns carros do R-Sector 2, dá para correr em 100%. Aquele BLW lá, eu acho que eu fiz o último vídeo sem ser aquele em realidade virtual, eu acho que eu fiz com ele. Porque lá dá para colocar em 100%. No F1 2019, embora eu não seja o simulador, eu consigo colocar em 100% também. Mas é que, de modo geral, eu sou muito ruim no iRacing, porque eu não me adapto à maneira como a física reage aqui. E eu não sou de julgar a física de jogo, porque como eu não sou piloto profissional, eu não sei como o carro reagiria de maneira realista. Mas eu tenho visto bastante vídeo de bastante pilotos profissionais de todas as categorias, criticando bastante a maneira como o iRacing reage, principalmente nas derrapagens. É só falar... Jesus! E de novo! Freio, muito tarde ali! Agora eu acho que eu consigo chegar nele de novo, vamos ver. Essas corridinhas aqui, essas corrigidinhas ali, são terríveis no iRacing. E é uma das coisas que as pessoas, que os pilotos profissionais, geralmente criticam no simulador. Embora eles tenham falado que esse carro aqui, esse GT4 aqui, ele é melhor nesse sentido, ele não é ótimo, ele ainda está atrás do acerto Corsa, por exemplo, segundo eles, não segundo mim, segundo a mim. Segundo eles, segundo eu, segundo mim, meu Deus do céu. Português é difícil, hein? Meu Deus do céu! Enfim, segundo esses digníssimos profissionais do esporte a motor, então não venham me criticar. Você, defensor de simulador. Passei um ali? Vou passar esses dois, hein? Eu vou começar a fazer essas corridas... offline e falar que eu estou correndo online. Como se eu fosse enganar alguém nesse canal. Quanto as minhas terríveis habilidades ao volante, né? Nessa altura do campeonato, seis anos de canal, seis anos passando vergonha aqui. Como se alguém tivesse dúvida ainda, do quão ruim... Alguém pode ser... Por tanto tempo... A safada... Na hora de levar a martelada... Você precisa ter que ter essa música na cabeça... Jesus amado... A menina deixou o... Levou o... Nem sei como que conta isso... Tô tentando que você não sei de virar. Uma! Matar, matar, matar! A menina... Levou o pé pra casa... Acho que é isso, eu não sei. Ah! Vai se ver por aí. Ah! 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 Tem uma expressão... Em automobilismo em geral, nos simuladores também... Que significa overdrive... Não tem uma tradução direta no português, mas ela significa... Que você tá exagerando... Nas suas ações... Nas suas ações... Opa! 2x! E é o que eu faço bastante... Quando eu começo a ficar pra trás... Eu começo a querer... Frear... Aonde não dá... Aí eu tenho que corrigir... Aí eu tenho que... Bastante... Aí eu tenho que voltar... Aí eu tenho que... Nossa, vira uma loucura... Acelerar mais rápido... É um dos vários defeitos que eu tenho nos simuladores em geral... E isso acontece geralmente quando eu começo a ficar pra trás... Deve ter uma melhorada... Ó... Vou falar um negócio pra vocês... Ok, tá gostoso de pilotar esse carro... Eu... Não gosto de correr online quando eu não sei... Que eu tô preparado... Não que eu tô rápido... Mas que... Quando eu acho que eu não sei o que eu vou ter que fazer direito na pista... Porque... Chegar lá atrás não é problema... Eu tô acostumado... O que eu não gosto é de bater... A última volta... E eu não gosto de tirar os amiguinhos da corrida... Eu fico pistola da vida quando eu faço isso... Mas dito isso... Nessa combinação aqui... Que eu acho que foi uma das duas semanas atrás... Eu... Conseguiria até me dar... Bem no sentido de me manter na pista... É... É só falar... Mas a 3x... Correndo de maneira despretensiosa... E... A inteligência artificial tá até bem legal também... Nenhum probleminha... Eles ainda continuam... Muito passivos na... Na defesa de posição... Mas... Não teve nenhum problema... O que automaticamente... Deixa... As coisas muito irrealistas... Quando não tem nenhum problema na largada... Nas corridas online do iRacing... Mas... Tá bem tranquilo... Dá pra jogar... Tranquilamente... O carro é bem legal... Esse GT4 aqui... Tá bem legal... Ele realmente... É... Perto do que... O iRacing geralmente apresenta... Perto do que... O iRacing geralmente apresenta... Ele tá... Ele tá... Tá até que muito bem... É isso aí, senhores... 10 minutinhos de corrida aqui no iRacing... Assim... Coloca aí essa combinação... E vê o que vocês conseguem fazer também... Tá... 10 minutos em MidiOhio... Com o GT4... Dificuldade entre 70% e 90%... Não sei que posição que eu cheguei... Deixa eu ver... Meu Deus... 18ª posição... É... Tá bem realista pra falar a verdade... Mas ó... Vai... Larguei o último... Perdi umas posições ainda na... Naquela errada que eu dei ali na... No começo do... Do carrossel ali... Não sei o nome que dá pra essa parte aqui... Eu... Eu gosto de chamar de carrossel porque... É carrossel? Acho que tem carrossel né... Não é... Enfim... Nessa parte aqui... Eu dei aquela navalhadinha... Perdi algumas posições e consegui recuperar... De modo geral... Gostei bastante... Do comportamento desse carro aqui... Da física desse carro... Muito interessante... Tô correndo com um setupzinho que eu... Fiz meio no olhômetro aqui... Não tem nada demais também... Gostei da... Da... Da reação da inteligência artificial... Não é nada espetacular... Mas... Ela é bem... Bem tranquila pra correr... Serve... Mais uma vez... Como eu disse... Algumas outras vezes... Que eu fiz vídeos no Wire Racing... Com inteligência artificial... Serve como parâmetro... Pro seu desenvolvimento... Nessa combinação... Infelizmente... A gente ainda não tem todos os carros... De todas as pistas disponíveis... O que limita... Esse tipo de treinamento... Mas... Quando tem uma combinação... Que vai ter corrida online... Naquela semana... Eu acho que serve como parâmetro... Pra você treinar... Mais do que ficar dando voltas... Ali no practice... Correr com a inteligência artificial... Serve pra isso... Pra você saber... Em que pé que tá... O seu desenvolvimento... Nessa combinação... No mais pessoal... Mais uma vez... Obrigado pela paciência... Pela audiência... É... Deixa like... Comenta... Compartilha... Se você não é inscrito no canal... Se inscreve também... Que quase... Dia sim, dia não... Mais ou menos... Ou umas três vezes por semana... Tem vídeozinho novo aqui... E a gente vai... Errando... Vai se divertindo... Vai dando risada... Mas... Acima de tudo... A gente vai fazendo o que gosta... Beleza? É isso aí então pessoal... Falou... Tchau, tchau...